Vamos começar da mesma maneira, fazendo uma revisão, rápida revisão, e abrindo um pouquinho de espaço para vocês fazerem perguntas, tá? Acho que está funcionando bem assim, né? Bom, nós estamos, a gente motivou aí o estudo do modelo conforme, e em seguida, que nós já vamos começar a ver hoje, a álgebra de Clifford, ou a álgebra geométrica, e o que a gente, a maneira que a gente justificou por que estudar esses novos assuntos, para tentar tratar o problema, o problema de ter incerteza nas distâncias, né? Que vem lá do experimento, nós estamos representando por distâncias intervalares. Bom, isso aí foi a nossa motivação, por que que a gente está estudando essas novas ferramentas de matemática. E aí, rapidamente, bom, o modelo conforme, podemos pensar que é um passo a mais, aumentando uma dimensão, em relação ao espaço de coordenadas homogêneas, onde a ideia é simplesmente fazer uma, aumentar uma dimensão, e a gente representa o R3 como um plano transladado lá no R4. E o nosso, o novo ponto, né? O novo ponto é simplesmente o vetor original somado com o vetor que representa essa dimensão a mais, tá? Nós vimos que, fazendo isso, nós temos, nós ganhamos a representatividade em termos de matriz, por exemplo, de translações, né? E também vimos, bom, introduzimos na aula passada o modelo conforme, e o nosso argumento, a nossa hipótese inicial era tentar, no modelo conforme, lá no R5, tentar definir o novo produto interno que represente a distância euclidiana lá dos pontos associados do R3. Então, fizemos algumas contas, bom, vimos que acontece uma coisa esquisita, né? Que é, a gente ter o produto interno de vetor que não é nulo, e o produto interno sendo nulo, né? Isso não acontece com o produto interno usual. Aí, isso aqui foi a maneira como a gente introduziu esse novo produto interno, lá no espaço conforme, fizemos algumas contas e descobrimos que a maneira de representar os pontos no R3 no espaço conforme, com cinco dimensões, é essa aqui. Então, nós temos aqui, nós mantemos a ideia das coordenadas homogêneas, incluímos mais esse termo, né? Dissemos que isso aqui poderia ser uma representação do R5, bom, não é exatamente isso, mas uma ideia que a gente pode pensar é a seguinte, bom, aqui está o R3, né? Isso aqui é a projeção estereográfica, o que ele faz com a reta? Bom, ele enrola a reta, vamos pensar assim, inclui mais um ponto para ver a abjeção, e na ideia do modelo conforme, a gente aumenta mais uma dimensão, mas em vez de enrolar toda a reta, a gente deixa ela olhando para o infinito, né? Uma maneira, sei lá, ingênua de tentar interpretar isso. E aí, a outra coordenada, se eu imaginar que isso aqui é o R3, bom, eu aumentei uma dimensão e a outra dimensão para chegar no R5 é como se fosse uma translação, certo? Bom, a ideia é mais ou menos para tentar visualizar. Note o seguinte, os pontos que estão sobre essa curva é a representação no espaço conforme dos pontos do R3, né? E aqui fica fácil de ver, aqui está o nosso ponto no R3, aqui está a representação no espaço conforme, tá? Se eu imaginar uma translação, eu aumento duas dimensões, certo? Também chegamos nesse ponto, né? Que era o que a gente tinha, era a nossa motivação inicial, como calcular distâncias euclidianas usando o produto interno. Bom, está aqui a conta, né? Usando essa definição aqui, ó, do produto interno, tem dois elementos lá do espaço conforme, fazendo esse produto interno, usando essa conta aqui trivial. Esse valor, na verdade, está relacionado dessa forma, com a distância, com o quadrado da distância euclidiana dos dois pontos representados lá no espaço conforme, tá bom? Acho que isso aqui foi nesse ponto que eu parei, né? E aí, no... O que a gente ganha com isso, né? Eu tinha dito também que, além dessa ideia de tentar calcular no espaço conforme, através do produto interno, que é diferente do produto interno usual, a distância euclidiana, uma outra coisa que a gente ganha é representar esferas e círculos como objetos primitivos, né? E está aqui o resultado. Uma esfera lá no espaço conforme tem essa representação. Esse C é a representação do centro da esfera, lá no R3, nós passamos aqui para o espaço conforme, né? E esse aqui é o raio da esfera, tá? Então, essa expressão representa uma esfera do R3. Bom, se você comparar com a representação, digamos, clássica, que vocês aprendem a geometria analítica, é bem mais simples, né? E uma outra coisa interessante é que a gente pode representar pontos, retas e planos usando essa linguagem de círculos e esferas. Então, no espaço conforme, no modelo conforme, círculos e esferas são os nossos objetos primitivos. E lembrando que o nosso problema é fazer a interseção de esferas. Bom, então existe essa relação aí bastante forte. O que a gente vai fazer hoje? Bom, agora vamos fortificar, vamos dizer assim, ainda mais a nossa linguagem. Agora eu vou introduzir no espaço conforme a álgebra de Clifford, ou álgebra geométrica, tá? É o que eu vou fazer aí. E a ideia vai ser parecida com o que a gente fez para o novo produto interno. Então, vocês viram que esse novo produto interno permite, ele não respeita a positividade do produto interno usual. As outras propriedades se mantêm, tá? Então, vamos inventar uma nova operação e para ganhar mais propriedades. Então, o que a gente vai fazer? Vamos turbinar esse espaço conforme, tá? Com a álgebra de Clifford. Vamos tentar apresentar de uma maneira intuitiva. Basta manter a mente aberta e permitir novidades, né? Que é o que a gente fez com o produto interno não usual. A ideia é essa, tá? Ah, bom. Alguma dúvida até aí? Prometi. Essa foi a revisão da aula passada. Vamos apresentar hoje esses rudimentos, noções básicas da álgebra de Clifford. E vamos lá. Cinco minutos aí para as dúvidas. Dúvidas ou comentários ou críticas ou sugestões. Vamos lá. Força aí do almoço. Estão com frio? Como é que está a temperatura? Está boa? Querem cobertor ou não? Está ótimo. A classe executiva aqui embaixo, quem quiser, tem cobertor aqui. Vamos lá. Dúvidas? Tranquilo? Então, vamos em frente. Então, vamos deixar as dúvidas para as novidades aí, né? Então, vamos começar com a figurinha aqui. Então, antes de apresentar essas noções básicas de álgebra de Clifford, vamos fazer um rápido passeio pela história aí, rapidamente. Bom, aqui está representado o Euclides, cerca de 300 anos antes de Cristo. E repare que o próximo ponto aqui é quase 2 mil anos, né? 1637, com Descartes. Século XVII, né? O que que... Qual foi a grande transformação no mundo aí no século XVII? Quem lembra aí das aulas de História? Estamos no meio do século XVII, quase. Não, não, calma. Isso aí, digamos, podemos imaginar como uma consequência. Mas do ponto de vista da sociedade do mundo, naquela época, o que que aconteceu... Vou dar um dica na Europa, né? Hã? Iluminismo, um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Revolução? Antes. Hã? Industrial, antes. Hã? Como? Revisão-vercações. Aí voltou demais, né? Hã? Está no final do século, né? Vou dar uma dica, né? O personagem central aí, o Newton. Newton, Galileu, Kepler. Revolução? Hã? Qual? Científica. Revolução científica, não é isso? Século XVII. Não é isso? Revolução científica. Bom. Século XVII. Então, bom, isso está associado, claro. Era um período de grandes transformações no mundo, né? Em particular na Europa, né? É curioso que, na verdade, se a gente voltar um pouquinho, a Europa, a Europa, no início do século XVII, era uma sociedade atrasada, comparado com outras sociedades da China ou da Índia ou as Arábias. Mas, com a Revolução Industrial, a Europa passou na frente de todo mundo, tá? Desculpa, com a Revolução Científica. Com consequência, a Revolução Industrial, né? E aí tem uma personagem fundamental aqui, que é o Descartes, né? Mas, não vamos também, eu não sou historiador, tomara que eu não tenha falado nenhuma besteira, mas é só para tentar dar uma situada. Então, repare, com quase dois mil anos, foi para a gente justificar por que algo diferente aconteceu aqui, tinha que estar acontecendo algo diferente, né? Era a Revolução Industrial, a Revolução Científica, né? Então, o que o Descartes fez? Justamente com o Fermat, né? De maneira independente. De certa forma, podemos dizer que ele juntou, ele uniu a álgebra e geometria, que eram consideradas como se fossem áreas distintas da matemática. Perfeito, obrigado, meu consultor ali. Isso. Isso, é isso aí mesmo, plano cartesiano do Descartes, né? Francês Descartes. Aí, ó, passado um pouco mais de tempo, durante todo o século XIX, aconteceu aqui várias coisas interessantes, né? A geometria dos números complexos, os quaternios de Hamilton, a álgebra exterior de Grasman. E aí, aconteceu uma outra bifurcação aqui, no final do século XIX, né? Aparece aqui o Clifford, vamos falar da álgebra de Clifford hoje. E aparece aqui o cálculo vetorial, o que vocês aprendem no cálculo 2, 3? 2, né? Cálculo 2. Bom, essa bifurcação aqui é interessante pelo seguinte, bom, o cálculo vetorial, relacionado mais ao R3, foi fundamental, uma linguagem fundamental para modelar e representar vários problemas da física, de certa forma, ofuscou um pouco o trabalho do Clifford, que da maneira como foi apresentada, realmente não era fácil entender. E aí, como consequência, durante praticamente todo o século XX, a álgebra de Clifford ficou esquecida lá, tá? Apenas na segunda metade do século XX é que a coisa começou a reaparecer. Principalmente, principalmente para modelar problemas físicos. O que está acontecendo atualmente, e é isso que está nos animando, descobrimos isso depois, é que a álgebra de Clifford também pode ser utilizada em vários outros problemas, da matemática aplicada, não apenas em física. Em computação gráfica está sendo super, super utilizada em problemas de geometria computacional e agora também em problemas de geometria molecular, né? Então vamos falar um pouquinho aí sobre a álgebra de Clifford, tá bom? Essencialmente o que o Clifford fez foi juntar o trabalho do Grasman e o trabalho do Hamilton, dos quaternos. Os quaternos é bem famoso, né? Todo mundo já ouviu falar dos quaternos aí. Muito importante computação gráfica para representar rotações, etc. Muito bem. De novo, a ideia é passar noções da álgebra de Clifford. E o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos imaginar que nós temos lá... Bom, como eu falei, a ideia central é juntar aqui a álgebra de Hamilton com os quaternos com a álgebra de Grasman, né? Como? Usando um novo produto. Bom, um novo produto em que espaço? Vamos imaginar o R3, tá bom? Vamos imaginar o R3. Então, temos aqui... Vamos imaginar um espaço vetorial R3. Essa aqui é a nossa base canônica do R3, tá? E o que eu vou fazer, bom, como espaço vetorial, nós temos as duas operações fundamentais, a adição de vetores e a multiplicação por escalar. Também, vocês já veem isso lá em geometria analítica, certo? Então, imagine o R3, tem a adição de vetores e a multiplicação por escalar. O que vamos fazer agora é inventar um novo produto de vetor. É isso, a ideia é essa. E se sabe da álgebra que a partir do R3, ou depois do R2, não é mais possível você inventar uma multiplicação que mantenha as propriedades lá dos reais, né? Com os complexos, você só não tem mais a ordenação, mas você tem uma multiplicação com as mesmas propriedades dos reais, certo? Como não é possível continuar isso a partir do R3, significa que a gente tem que perder alguma propriedade. A mesma coisa que a gente fez lá com o produto interno, né? A gente viu que não daria para seguir adiante com aquela propriedade esquisita de ter a norma de vetor sendo um valor negativo. Se você quer uma nova propriedade, você tem que mexer lá na base, nos axiomas. Vou fazer a mesma coisa aqui, certo? O que eu vou perder? A comutatividade. Alguém está assistindo o curso de mecânica quântica? Bom, foi falado lá sobre a não comutatividade, né? E você ganha, você ganha, você perde. O que é interessante é o seguinte, você vai perder a comutatividade, mas a não comutatividade vai dar coisas novas para vocês. A gente vai ver aqui também. A gente vai ganhar alguma interpretação geométrica com a perda da comutatividade. Então, o que a gente vai perder aqui é a comutatividade desse novo produto que eu quero inventar entre vetores. Então, esse novo produto vai ser associativo e também distributivo em relação à soma, certo? Nós vamos perder a comutatividade. Somos obrigados a perder porque já existe uma demonstração que você não consegue estender esse produto além do R2. Bom, aí eu vou apresentar, eu vou inventar um novo produto, não eu, foi o que o Clifford fez, tá? Juntamente com vocês, vamos tentar reinventar, inventar novamente, né? Então, se eu tenho uma estrutura de espaço vetorial, vamos tentar ver o que acontece na base, tá bom? Bom, se eu tenho um novo produto, eu tenho que dizer quanto é cada elemento da base, multiplicado por ele mesmo. No texto, nós apresentamos de uma maneira um pouco mais intuitiva. Aqui, digamos, é a maneira axiomática. Mas no texto, acho que a gente colocou de uma maneira intuitiva, que dá para entender por que a gente acaba fazendo isso, né? É lógico que em o Clifford, os criadores de novos sistemas, o santo não baixa e tá aqui, eis as leis desse novo sistema, né? É pela experiência, pela experiência, motivado pela dificuldade dos problemas, e aí você cria novas propriedades, né? No texto a gente tentou fazer isso aí, tá bom? Então aqui, ó, esse novo produto nos elementos da base, da 1, é uma invenção, tá certo? São os nossos axiomas, né? E quando eu multiplico algum elemento da base por uma maneira diferente, tá dado por essa expressão. Eu não estou dizendo, diferentemente dessa parte aqui, eu estou dizendo quanto vale. Você pega qualquer elemento da base canônica, multiplica por ele mesmo, desse novo produto, estou dizendo que dá 1. Quando eu multiplico um elemento por outro diferente, eu estou dizendo que ele é anticonmutativo, né? É o que está escrito aí, tá certo? Só estou dizendo que ele é anticonmutativo, né? E aí uma coisa interessante, também está feita no texto, que é o seguinte, Dá para demonstrar, como fruto dessas regras, dá para demonstrar o seguinte, ó, o que é esse objeto aqui? Eu estou no R3, hein? Eu estou pegando o vetor E1, multiplicando por vetor E2, por um novo produto, e eu estou dizendo que ele é apenas anticonmutativo. E aí o que é interessante é o seguinte, dá para demonstrar que esse novo objeto não é um escalar, como acontece aqui, ó, Aqui eu estou dizendo que E1 ao quadrado é um escalar, é 1. Esse novo objeto, dá para demonstrar que ele não é um escalar e também não é um vetor. Nós temos a nossa estrutura vetorial, do R3, onde eu tenho escalar ou vetor, né? E aqui eu criei o novo objeto, e eu disse que dá para demonstrar que ele nem é escalar, nem é vetor. O que ele é? Você conhece? Conhece mais ou menos, né? Bom, não é exatamente uma área, mas já deu a dica ali, né? Eu vou batizar, bom, como nem é escalar, nem vetor, eu tenho que inventar, tenho que batizar, né? Uma criança nova nascendo no mundo, né? Toda criança que nasce recebe um nome, às vezes é copiado, mas tem um nome para os pais, aquele C vai ser único, né? É um novo C, todo novo C temos que batizar, certo? Então, esse novo C é batizado de bivetor. Se não é escalar, nem é vetor, bom, tem dois elementos, é natural chamar de bivetor, é um bivetor. Daqui a pouco vamos dar uma interpretação geométrica, que já deu a dica ali, né? O que é um bivetor, tá? Mas o interessante é, a matemática, se você vai seguir essas regras, dá para deduzir que esse objeto você tem que batizar, porque nem é escalar, nem é vetor. Vamos batizar de bivetor. É natural, né? Certo? Bom, então, aqui de uma maneira bastante simplificada, bom, isso aí podemos pensar que é um álgebra de Clifford lá definida no R3. É a nossa estrutura vetorial com uma operação nova, um produto, chamado de produto geométrico. Nada demais, certo? Apenas mantendo a mente aberta aí. Bom, se nós temos esse novo objeto, aumentou aí a natureza desse novo espaço que foi aumentado com o produto. O que a gente está fazendo sempre é aumentar o nosso espaço matemático para ganhar novas propriedades. Bom, se a gente fizer combinações de escalar, vetor, bivetor, bom, eu posso ter aqui um outro elemento, quando eu multiplico 3, né? Repare que o produto é associativo, então faz sentido isso aqui, ó. E1 vezes E2, eu sei o que é, é um bivetor. Bom, aí eu vou multiplicar esse bivetor por E3, tá? Bom, o que é isso, né? Bom, aqui está induzindo vocês pensarem que também é um novo objeto. Agora eu estou multiplicando E1, E2 por E3. Bom, no texto também está indicado um caminho que nem é escalar, nem é vetor, nem é bivetor. O natural é chamar esse camarada de? Trivetor, natural, né? Pronto, trivetor. Já pegaram o jeito da coisa aí, tá? Então, ó, nesse novo espaço, como resultado da invenção de um novo produto, o novo elemento é chamado de multivetor natural, né? Porque agora eu estou juntando todo mundo. Então, o que é um multivetor? Um escalar, mais um vetor, mais um vetor, que eu estou dando todas as possibilidades de combinações, né? E mais um trivetor, certo? Esse é o fruto da sua criação, né? É um monstro, né? Vamos cuidar dele, certo? Vamos educar o monstro, né? Vamos deixar ele crescer, vamos educar. Vamos em frente. Bom, e aí para quem já viu quaternos, essa é uma curiosidade. Os quaternos saem daqui dentro, é um subconjunto. Se você identificar aí JK com esses elementos, com esses multivetores, vão aparecer as mesmas propriedades dos quaternos. Então, os quaternos estão aí dentro, tá? E outra coisa interessante é que o produto que o Grasman inventou, com essa simbologia, vamos chamar de produto externo, ou chamar de produto exterior. Eu gosto mais, para mim é mais intuitivo chamar de produto externo, porque nós temos produto interno, né? E não interior. Então, já temos o produto interno, o velho conhecido de vocês, e aí vamos chamar de produto externo. A maioria dos textos em português chama de exterior. E esse foi o produto que o Grasman inventou, né? Repare, ó. Eu já sei agora, tenho dois elementos do R3, eu inventei um novo produto, eu sei que não é comutativo, portanto faz sentido isso. Se fosse comutativo, isso aqui ia dar zero, né? Então, eu já estou ganhando aqui coisas, já estou ganhando, já tem uma consequência da não comutatividade. Eu posso inventar esse objeto. Então, o resultado, a partir do produto novo que a gente criou, chamado de produto geométrico, essa definição reproduz o produto inventado pelo Grasman. Já dá para ver que ele é anticomputativo. Genérico? Eu já sei que na base é anticomputativo. Vamos segurar essa frase aí. Está dizendo que, você está dizendo que para qualquer dois elementos A e B é anticomputativo? Vamos já ver daqui a pouco. Segura essa observação que foi legal. Então, vamos pegar dois vetores, quaisquer aqui do R3, representados na base canônica. Vamos usar os axiomas, que eu já sei como fazer as contas na base, usando aquelas regras. Fazendo as contas, eu tenho esse resultado aí. Só para a gente saber o que é, o que é de fato o vetor A do R3 multiplicado usando esse novo produto por B. Então, usando aqueles axiomas, eu faço as contas, esse é o resultado. O que eu tenho aqui? Então, o produto geométrico entre dois vetores do R3 é um escalar mais um bivetor. O trivetor foi embora. O coeficiente é zero. Certo? É só fazer as contas. Está bom? E aí, vamos testar o que você acabou de falar. Como eu já sei que não é comutativo, eu tenho que calcular BA, porque em geral não é igual a AB. Então, fazendo de novo as mesmas contas, eu tenho aqui o resultado de BA. Dá para saber se é anticomputativo? Agora, para dois vetores quaisquer AB? Anticomputativo significa que AB é igual a menos BA. É verdade? Isso em geral? Está para deduzir dessa expressão aí? Se ficamos na dúvida, segura um pouquinho, acho que no próximo slide vamos responder a pergunta. Então, eu já sei quanto dá AB e BA, onde A e B são dois vetores do R3. Vamos agora ver a cara do produto externo entre A e B. Essa é a definição. AB menos BA é a conta que eu acabei de fazer. Vamos só, usando aquelas expressões, eu tenho agora a cara do produto externo entre A e B. Deu só um bivetor. Repare que o produto geométrico entre A e B, onde A e B são dois vetores do R3, é um escalar mais um bivetor. Foi a conta que a gente acabou de fazer. Mas o produto externo entre A e B, a parte escalar foi embora, virou um bivetor. Certo? Está aqui a conta. Bom, se eu inventei um novo produto, Oi? Alguém falou não. Se eu inventei um novo produto, usando o AB menos A, bom, vamos ver o que acontece com AB mais BA. Bom, como eu já sei quanto vale AB e BA, foi a conta que eu apresentei no slide anterior, o que é isso aqui? Da geometria analítica. Produto interno. Então, esse, de novo, eu tenho um novo produto, certo? Eu já sei quanto dá AB e BA. Com essa expressão, eu inventei um novo produto, que é o produto de Grasman, que é o produto externo, e substituindo menos por mais, eu obtive o produto interno. Então, significa que do produto geométrico, nós obtemos dois novos produtos. O produto externo, que é esse aqui, que é um bivetor, e o produto interno. Certo? Então, o nosso produto interno, super importante, na geometria analítica, é um caso particular, quer dizer, pode ser definido usando esse novo produto mais genérico, que é o produto geométrico. O que acontece se eu somar aqui o produto externo mais o produto interno? Bom, talvez aqui não dê para ver, mas se eu usar as expressões já calculadas, nós vamos obter exatamente o produto geométrico. Então, aqui está essa chamada equação fundamental da álgebra de Clifford. Por quê? Porque ela é a representação matemática do que eu falei lá no início. O que o Clifford fez? Ele juntou o trabalho de Grassmann, está aqui o produto que o Grassmann inventou, o produto externo, com o produto interno. Então, essa é a chamada equação fundamental da álgebra de Clifford, álgebra geométrica. E o que é interessante, vamos responder agora a frase que foi colocada no ar, se o produto geométrico em dois vetores A e B é anticonmutativo ou não. Bom, eu acho que é a próxima aqui. Daqui a pouco a gente vai ver. Então, só para deixar bem claro, o que é o produto geométrico entre dois vetores do R3? É um escalar mais um bivetor. Nós aprendemos lá no primeiro ou no segundo grau, eu lembro que a professora sempre usa esse exemplo, acho que é um exemplo universal, talvez até internacional. Não podemos somar laranja com banana, né? Não é isso? Lembra disso? Nós estamos fazendo isso aí, né? Estamos somando laranja com banana, né? Estamos somando um escalar com um bivetor, dois objetos de natureza distintas. Na verdade, se você pensar no multivetor, estamos fazendo uma verdadeira salada, né? Certo? Bom, aí é... Na verdade, eu acho que é uma maneira interessante dizer, a matemática tem possibilidades infinitas, né? Desde que você tenha um certo controle do que você está criando. Existe uma característica interessante da matemática, que é dar essa liberdade. Você pode inventar coisas. Bom, você pode inventar... Primeiro, tem que fazer sentido, tem que respeitar... Se você está em um determinado sistema, tem que respeitar as regras que você já impôs lá na base do sistema, para não haver contradição, né? E o que você pode inventar pode não ter sentido, né? Mas você tem essa liberdade. O interessante é você poder criar coisas com boas propriedades, né? Isso é o que a genialidade faz, né? Tudo bem até aí? Bom, o que nós estamos apresentando são coisas novas que vocês não estão acostumados, mas não é difícil. Não é difícil. O que eu tenho? Tenho um R3, inventei um novo produto e eu sei que eu tenho que perder alguma propriedade, perdemos a comutatividade. Está aí as consequências, certo? Dúvidas? Diga. Bom, aí complicou, repare, estou falando o espaço, o cosseno e o produto tensorial é muito mais complicado isso aí. Na verdade, o conceito de tensor também pode ser tirado daí. O de tirar tudo do tensor? Não, não, não. Isso aí engloba também tensor. Ou seja, é outra vantagem, engloba mais esse conceito também. Certo? Vamos em frente. Bom, vamos ver algumas propriedades desse produto geométrico. Por enquanto, o que a gente viu? Vimos a invenção e algumas propriedades básicas e a partir dele podemos reinventar ou redescobrir o produto interno e o produto externo. Bom, esse é um resultado clássico lá da geometria analítica e fazendo alguma manipulação, a conta está feita no texto, nós obtemos aqui a norma do bivetor. Desse resultado clássico, nós obtemos aqui a norma do bivetor. O que vocês sugerem? Eu vou fazer um desenho aí. Então, tenho dois vetores a e b. O que é esse número aqui? Estou lembrando aí da... É o módulo tutorial, né? Isso, então, mas o que é esse número? Está aqui o desenho, a e b. A área do paralelogramo, né? Perfeito. Então, se esse valor aqui, a norma desse objeto, que é um bivetor, a ideia de bivetor já está pensando em uma coisa bidimensional. Se esse valor da área, o que é o bivetor? Quer dizer, vamos tentar ilustrar o que é o bivetor, né? Bom, pode ser esse objeto aí. Nós usamos essa seta para representar vetor. Eu inventei um novo produto chamado produto geométrico. Dei um objeto chamado bivetor. mas o que ele é ele? É esse pedaço do plano aí. Pronto. Não é simplesmente uma área que, todo jeito, tem um sentido associado. Claro, reparei. Não pode ser área porque nós já vimos lá que o vetor, o bivetor, nem é escalar, nem é um vetor. Tem um objeto novo. Que objeto é esse? É esse objeto aí, ó. e tem um sentido, né? Como nós, de novo, como nós não temos a computatividade, AB é diferente de BA. Significa que eu posso pensar em orientar isso, né? Então, geometricamente, sempre é bom o que a gente pode ilustrar, ilustrar visualmente de conceito de geométrica que é muito bom, que isso ajuda a gente a raciocinar, né? Então, o escalar é um ponto de uma reta, o vetor é essa seta. O que é um bivetor? você precisa de dois vetores, é esse objeto aí orientado, porque eu estou multiplicando A por B. Se vocês quiserem, dá espaço para a imaginação, o que é um bivetor? É um bivetor curvo, né? É esse camarada aqui, certo? Se quiser pensar nisso, é um vetor curvo. Tudo bem? E aí, agora, finalmente, a frase que ficou lá no A, né? Ah, será se o... Se eu pegar dois vetores quaisquer do R3, usando esse novo produto, será se é anticomutativo? Olha o que a gente tem aqui, só fazendo uma manipulação simples da conta que a gente já fez, multiplicando A, B e B, A. Olha o que eu tenho aqui, se ele for anticomutativo, na verdade é se só se, né? Ou seja, ele é anticomutativo, se somente se, os dois vetores são ortogonais. Então, da anticomutatividade, eu tenho uma interpretação geométrica, olha que coisa interessante, né? Eu tenho uma expressão, se A, B for igual a menos B, A, eu sei que os dois vetores são ortogonais. E se eles forem comutativos, os dois vetores são um múltiplo do outro. Essas contas saem imediatamente das contas que a gente fez para representar A, B e B, A. Então, repare que houve um ganho quando eu perdi a comutatividade. É interessante, né? Porque, em princípio, você poderia imaginar, eu perdi essa propriedade tão interessante, mas a perda da propriedade fez a gente ganhar novos resultados. Está aí. Certo? Então, respondendo a pergunta, em geral, o produto geométrico entre dois vetores A, B, não é anticomutativo. Quando for, significa que eu estou trabalhando com vetores ortogonais. E se comutar, significa que os dois vetores são paralelos. Até agora eu não falei, repare, vamos lá. Até a aula passada, nós falamos dessa ideia de aumentar a dimensão. O que eu disse que a gente ia fazer hoje? Pessoal, nós temos o nosso modelo conforme, eu vou turbinar o nosso modelo conforme, inventando um novo produto. Primeiro, eu estou colocando agora, eu estou colocando esse novo produto no R3. O que a gente vai fazer depois é simplesmente generalizar, colocar lá no espaço conforme. Por enquanto, estou no R3. Eu posso pensar que eu já ganhei dimensão. Por quê? Porque no R3, só cabe, bom, você pode pensar, só cabem os escalares e os vetores. Eu já tenho um bivetor aí. Então, a dimensão desse novo espaço é mais do que o R3. Está verdade? Por essa expressão aqui, a gente pode imaginar que existem novas camadas. Vamos pensar assim. Aqui. Um elemento genérico obtido como consequência desse novo produto tem essa cara. É a nossa salada. É um escalar, mais um vetor, mais um bivetor, mais um trivetor. Eu posso pensar que eu tenho camadas. Na verdade, essas camadas estão associadas a subespaços desse espaço maior. Bom, aí exigiria um pouco mais que a gente optou por não colocar no livro, porque iria complicar um pouco a nossa vida. E para o problema que nós estamos tratando, pelo menos no escopo do livro, não valeria a pena. Mas, na verdade, o próximo passo seria entender bem essas camadas obtidas como consequência da invenção desse novo produto. Mas aqui é fácil de ver intuitivamente. A cada subconjunto produzindo, obtido apenas como escalares, vetores, bivetores ou trivetores, eu posso associar um subespaço desse espaço maior. Mas aí já vimos que no R3 não vai caber tudo. Porque eu tenho bivetor e trivetor. Então, a dimensão já aumenta. Já que você falou nisso, uma coisa interessante. Para eu representar o elemento genérico do R3, lá no computador, por exemplo, preciso de três coordenadas. Aí eu vou precisar de quantas coordenadas? Para representar o elemento genérico desse espaço multivetorial. Oito. Vamos contar. Uma. Dois ao cubo. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. São as coordenadas. Então, automaticamente, já aumentei a dimensão do meu espaço. É o preço. Tudo tem um preço. Eu ganhei novas propriedades. Você precisa de um espaço maior para representar esses elementos aí. Tá? 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 Vamos em frente. Obtendo mais novas propriedades. Outra coisa interessante. Da definição do produto interno, se eu fizer o A igual a B, o que vai acontecer? Eu tenho aí o resultado. Qual é o resultado da multiplicação de um vetor qualquer por ele mesmo? Nós tínhamos lá no início, na hora que a gente foi definir os axiomas para esse novo produto, a gente tinha considerado apenas os elementos da base. E a gente tinha visto que qualquer elemento da base é o quadrado da 1. Aqui eu estou pegando um vetor qualquer A. Certo? A é um vetor qualquer. Então, o quadrado dele é a norma de A. E é lógico que a gente vê aqui a generalização. Quando A é o elemento da base, se ele tiver a norma 1, deu 1. Então, aqui é o quadrado da norma. Tá? E dessa propriedade, eu tenho esse resultado algébrico aí. Qual é o significado? Qual é o significado dessa expressão aí? De novo, eu tinha falado, acho que no primeiro dia, que é importante fazer, aprender a fazer a interpretação de texto. Um exercício muito comum em português. E matemática também. Quero a interpretação desse texto aí. Matemática é fundamental, porque quando a gente está trabalhando com algum problema, fazendo algum exercício, a gente faz as contas, né? Tem que saber o que você está produzindo, né? Se você tiver com a antena ligada boa, a sua antena de interpretação, você pode sacar o resultado ou ele pode passar na sua frente e você não perceber. É isso aí, ó. Aqui está uma conta imediata e com esse resultado eu posso escrever isso, né? O que significa isso aí? Seja mais preciso. A matemática exige a precisão, né? A intuição manda as coisas de maneira imprecisa. Aí vem a razão e ajeita a coisa, né? A minha pergunta bem clara é o que você pode interpretar disso aí, né? É o nosso poema matemático. O que significa aí, né? Enxuta, deixa aí. Com certeza vocês estão pensando em alguma coisa, tá? Só que aí a nossa cultura, né? Nos segura. É, eu estou devendo pelo nome. Mas a minha pergunta é qual é a interpretação dessa frase aí? Hã? E qual é a interpretação? Bom, aqui eu estou dizendo que é comutativo, né? Nesse caso especial. Qual é a consequência disso? Com certeza está na cabeça de muita gente aí, mas estão com medo de falar. Fala, 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 fala. O inverso, o inverso. Olha que maravilha aí. Olha que maravilha. Esse novo produto permite a gente inventar o inverso de vetor. Quem disse que não pode inverter vetor? Então o nosso vetor curvo, além de ser um negócio mais complicado, bidimensional, ainda posso inverter ele. Olha que maravilha. É lógico que, claro, como eu estou generalizando as minhas operações, assim como a gente fez no produto interno, não é exatamente o produto interno, eu perdi a positividade, aí não é exatamente o produto que a gente tem nos reais, que eu perdi a computatividade, eu vou perder alguma coisa aqui, né? O que eu estou perdendo aí? Se eu pensar na ideia de inverso, do inverso usual, né? Inverso nos reais, inverso nos complexos. O que é diferente aí nessa ideia de inverso? O que é que eu tenho que fazer uma adaptação como eu fiz lá no produto interno e como a gente fez aí nesse novo produto geométrico? O que é que fica estranho com o que a gente já conhece de inverso, né? Vou dar a dica, tá? O inverso de um número real é o número real, né? O inverso de um número complexo é o número complexo. O inverso de um vetor? Ah? Bom, o que está parecendo ser esquisito é o seguinte, ó. Bom, pelo que a gente está vendo aqui, está vendo aqui, ó, eu posso inventar, né? Bom, eu vou inventar o inverso de um vetor que tem essa cara porque tem essas propriedades, né? Agora, seria natural eu imaginar que esse 1 aqui fosse, tivesse a mesma natureza que os elementos que eu estou multiplicando. É natural pensar isso, né? Nesse caso, é sempre um escalar. Isso você, certo? É sempre um escalar. Se você pensar que um vetor está em uma dimensão diferente do escalar, tem uma natureza diferente, né? É isso que tem de diferente aí. Certo? Tá? Muito bem, vamos chamar, bom, eu estou criando novos objetos. Eu criei, eu criei a minha inversão, né? Eu posso inverter vetor agora por conta desse novo produto e como consequência, ó, eu obtenho propriedades esperadas da inversão, né? Tá? O inverso de AB e aqui o inverso de um bivetor. Olha que coisa interessante, né? Quando eu inverto o bivetor A externo B, o que que acontece, ó? Eu inverto o sentido bivetor, né? Agora, nesse caso aqui, ó, ele é anticomutativo, ó. Nesse caso aqui. E eu divido pela norma dele, certo? Vamos em frente. Bom, um objeto também importante, até agora eu só falei do vetor e bivetor, né? O trivetor só apareceu naquela maneira de escrever o multivetor genérico. Mas um objeto de extrema importância é quando eu multiplico todos os elementos da base. Eu vou batizar aqui de i. Isso aqui é chamado de pseudo escalar. E uma propriedade interessante é que o quadrado dele dá menos um. Lembra os complexos, né? O quadrado desse elemento aí, se vocês fizeram a conta, é imediato. É só usar aquelas propriedades básicas que definem a multiplicação dos elementos da base. Esse i aqui tem um comportamento parecido com um número complexo. E esse objeto vai ser fundamental, porque ele está relacionado a uma teoria de dualidade. Lá na Algeberg e Clifford, que também no texto, por se tratar de um texto introdutório, nós preferimos deixar para adiante. Mas aí, para quem gostar do assunto, essa teoria de dualidade é fundamental. E ela está relacionada ao seguinte, ó. Eu vou aproveitar e mostrar o seguinte, como é que esses novos vetores representam os objetos que nós temos lá na geometria analítica? Por exemplo, né? Seria uma pergunta natural. Ah, como é que eu represento? Cadê o produto vetorial aí? Está aqui, ó. O produto vetorial usual que vocês conhecem é representado nesse novo espaço dessa maneira. Eu multiplico menos i, que é esse camarada aqui, vezes o produto externo entre a e b. Onde é que está? Qual é a ideia dessa teoria da dualidade? A teoria da dualidade é o seguinte, ó. Imagina aqui o vetor a e b, né? O externo a e b está relacionado a esse plano. O que a multiplicação por i faz? Ele pega o objeto ortogonal, tá? Lembra, o produto vetorial a e b dá um vetor ortogonal ao plano definido por a e b, não é isso? É o que eu estou fazendo aqui. Quando eu multiplico por i, eu penso no objeto ortogonal. A mesma coisa acontece aqui. Tá bom? Dúvidas? De novo, pessoal. O objetivo do curso aqui é dar uma ideia dessas novas propriedades, né? Agora, para entender, bom, tem quem se interessar, né? Claro, tem que sentar, pegar o texto, tirar as dúvidas com os professores aí, com autores, né? E, claro, estamos à disposição aí até para depois do curso, né? Bom, uma operação fundamental que aparece como consequência desse novo produto são as rotações. Estamos quase chegando lá, a gente tem que voltar para o nosso problema, né? Às vezes é comum em matemática aplicada, você tem um problema que motiva o seu estudo, você se anima com o estudo lá da matemática, prova a opção de teoremas bonitos, interessantes, publica o artigo, né? Aí esquece de voltar para o problema, né? Muito comum isso aí, certo? Muito comum. Então, não podemos esquecer de voltar ao nosso problema, ao nosso problema que motivou esse estudo, que é como é que eu vou tratar a realidade, né? Realidade representada por incerteza na distância. E, para tratar isso, isso está muito relacionado com as rotações, né? Usando esse novo produto, o produto geométrico, eu posso representar uma rotação de uma maneira super elegante, que vai permitir a gente fazer novas manipulações, enxergar coisas, talvez com a linguagem da geometria analítica, sem o produto geométrico, seria difícil de enxergar. Isso é uma das características muito divulgadas como uma das coisas interessantes da álgebra de Clifford, né? Você tem uma nova linguagem que representa os problemas de maneira mais elegante e permite você enxergar coisas que não eram possíveis antes, tá? Esse é o poder da linguagem, né? Bom, de novo, eu vou tentar dar apenas ideias, os detalhes, a gente tem que sentar, tem que estudar, olhar o texto, né? Dá para fazer uma conta que diz o seguinte, se eu tenho aqui um plano, nesse caso aqui, eu vou chamar ao invés de A e B, por M e N, tá certo? Nós já sabemos que o bivetor obtido pelo produto externo, entre dois vetores, dá um plano, certo? Eu posso associar a um plano, é um objeto bidimensional. Então, vamos imaginar que o bivetor M e N me dá um plano. Eu quero fazer uma rotação nesse plano. Bom, de quanto? Esse ângulo vai estar associado ao produto interno dos dois vetores que eu tenho. Então, na verdade, quando eu tenho, quando eu faço, quando eu considero dois vetores e penso no produto externo, eu já tenho duas coisas. Se eu penso no produto externo, eu tenho plano. Se eu penso no produto interno, eu tenho o quanto eu vou rodar. Não é isso? E quando eu junto o produto interno com o produto externo, eu tenho o produto geométrico. Significa que o produto geométrico tem duas informações importantes. Um plano, onde eu vou fazer a rotação, e o produto interno, que é quanto eu vou rodar. Tudo isso está codificado no produto geométrico. E fazendo as contas, bom, como eu falei, fazendo as contas, dá para provar que esse, aqui é tudo produto geométrico, está certo? Dá para provar que isso aqui é o resultado da rotação de A nessa direção de dois teta. E aí, usando a equação fundamental, eu posso reescrever esse novo objeto que a gente está chamando de rotor, para ficar numa carinha um pouco mais bonita. e nós obtemos essa expressão aqui, para o rotor que é dado por esse bivetor. De novo, para entender isso em detalhes, não dá no curso aqui, tem que sentar bonitinho. Mas o que é importante aqui? O que é importante é o seguinte, eu consigo representar esse objeto que eu estou chamando de rotor, que vai ser um operador de rotação com essa expressão e eu posso simplificar um pouco mais, porque dessa conta aqui, a gente vê que eu estou fazendo uma rotação de dois teta. Em geral, eu não quero pensar nesse dois, esse dois me atrapalha. Se eu quero rolar de teta, eu não quero pensar nesse dois. Então, para simplificar, a expressão que eu tenho para representar uma rotação é essa aqui. Aparece o dividido por dois para justamente eu não ter que pensar no dois teta. Resumo da história, se eu quero fazer uma rotação de um vetor em um dado plano de teta, esse é o operador que faz essa rotação. o que me interessa aqui? O ângulo de rotação e o bivetor que representa o plano. Então, nessa nova linguagem, como consequência desse novo produto, repare que, primeira coisa, eu tenho um bivetor que é obtido com um produto externo, que é consequência do produto geométrico. Mas o importante é que o meu operador de rotação tem essa cara. Se você pensar lá em geometria analítica, a expressão de uma rotação é dada por uma matriz. aqui é muito mais simples. Olha que simplicidade. Você me dá o ângulo e eu dou o plano de rotação dado por esse bivetor. E se eu quero obter quem é o novo objeto, A é o vetor inicial. Se eu fizer essa conta, eu obtenho o vetor obtido através da rotação. Repare que aparece aqui o inverso de um rotor. Nós definimos inicialmente apenas o inverso de um vetor, mas podemos generalizar a operação de inversão para qualquer elemento desse espaço aumentado. E aqui eu estou invertendo o rotor. Fazendo as contas, também está no texto, a inversão desse rotor é simplesmente trocar o menos por mais. Trivial, né? Em geral, inverter matriz, por exemplo, é não trivial. Então se eu tenho um vetor A, quero rodar de θ num plano definido pelo bivetor B, essa é a expressão e esse é o novo vetor. Então olha a elegância dessa expressão aqui. Certo? Aí vocês poderiam perguntar o seguinte, tá bom, está muito elegante, estou gostando, mas e a conta? Lá dentro do computador? Bom, lá dentro do computador, o computador só sabe somar, só sabe as quatro operações. Tudo isso aí tem que virar as quatro operações. É claro, se você for fazer no braço, repare que eu aumentei a dimensão, por conta da definição desse produto geométrico, eu aumentei a minha dimensão do espaço. Repare que para representar um multivetor, eu preciso de oito coordenadas. Lembra? Um multivetor é uma soma de um escalar, um vetor, um bivetor e um trivetor. Muito bem, se você vai fazer a conta no braço, boa sorte, né? Muita reza, certo? Aí é que está o computador. Quem vai fazer essas contas complicadas nesse espaço complicado é o computador. O que interessa para a gente é a linguagem. E a linguagem é muito mais simples, né? É muito mais fácil a gente pensar numa linguagem mais simples e intuitiva, né? Na verdade, boa parte do poder da matemática depende da notação que você inventa para o conceito, para o objeto matemático. Se você tem um objeto matemático bastante interessante, mas a notação é ruim, o seu sucesso não está garantido. Mas se a sua anotação é boa, você pode ter bons resultados, certo? Então, a parte pode ser complicada se você for fazer as contas nas mãos, deixa para o computador. Então, você aumentou a dimensão do espaço, quem vai fazer essas contas complicadas é no computador. qual é a nossa ideia aqui? Tem uns 5 minutos, né professor? Então, o que eu faço? Eu tenho o nosso problema lá no R3, eu represento, eu vou representar a minha molécula lá nesse espaço aumentado, vou fazer as contas determinadas pela manipulação algébrica que a gente tem dessa nova linguagem e dou para o computador, ele se vira para fazer essas contas lá no espaço aumentado. No final do processo eu vou retornar que a minha molécula pensando no nosso problema. Minha molécula existe no R3, e não no R8 ou no R5. E aí no final eu tenho que retornar para saber qual é o resultado da minha conta. Bom, acho que dá para a gente concluir por aqui. Vou deixar um espaço para perguntas que na próxima aula o que a gente vai fazer vamos generalizar esse, vamos ver como é que esse novo produto ele pode ser definido no espaço conforme. Certo? Temos três minutos para perguntas aí. Dúvidas? Amanhã é o gran finale, porque vamos mostrar como é que como é que essas novas ferramentas matemáticas vão ser aplicadas para a gente tratar aquele problema da incerteza que é o que está nos incomodando para representar o problema. não dúvidas? Então obrigado pessoal. Até amanhã nosso último dia. Aplausos 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 Aplausos